E ó, na cozinha nós vamos aprender a receita de um saboroso bolo de cenoura, gente. Tava até comentando aqui com a nossa participante de hoje. Deixa eu falar aqui com ela. Bom dia, tudo bom? Como é seu nome? Eloá. Eloá, prazer. Viu, Eloá, te conhecer. Eu tava até conversando contigo nos bastidores, né, Eloá? O bolo de cenoura, ele é uma preferência nacional. É verdade. A gente fala muito bolo de chocolate, mas tem gente que não come bolo de chocolate, porque acha que vai engordar. Ah, enfim, agora bolo de cenoura, eu acredito que todo mundo gosta. E é um bolo fofinho, gostoso, delicioso realmente, mas dá pra colocar chocolate nele também, né, Eloá? Sim. Pra quem gosta já do chocolate, dá pra colocar aí um recheio delicioso e até uma cobertura também de chocolate. Eloá, o que é que a gente vai precisar pra fazer esse bolo? Bom, a nossa receita vai ser dividida em duas etapas. Sim. Vamos fazer primeiro a massa, que é uma massa super simples. Mas no liquidificador, eu gosto de coisa prática. Prática, adoro. Nós vamos precisar de três ovos, uma cenoura e meia picada e cozida. Essa é a dica pra essa receita de ovos. E às vezes a gente coloca a crua, né? Exatamente. Dá uma raspadinha e coloca a crua. Exatamente. Essa aqui ela tá cozida e vai fazer total diferença na nossa massa. Olha aí. Um quarto de xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar e uma xícara e meia de trigo e uma colher de fermento. Muito bem. Eu adoro essas dicas. E você falou aí da cenoura cozida. Eu adoro essas dicas porque realmente dá um diferencial às vezes, né, na massa. É muito interessante. Agora, Eloá, a gente vai então com os ingredientes também aqui na tela para as pessoas anotarem direitinho essa receita, viu? Ó, pega aí teu papel, pega tua caneta, teu bloquinho de notas aí do celular e vai anotando. Três ovos, como bem disse aqui a Eloá. Você também vai precisar de uma xícara de óleo, 150 ml, tá? Uma xícara e meia de chá de cenoura picadinha e cozida. Uma xícara e meia de açúcar, né, que dá algo em torno aí de 275 gramas. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó. E aí a gente vai também para os ingredientes da cobertura. Porque, como bem disse aqui a nossa convidada de hoje, essa receita vai ser dividida em duas etapas, né? 200 gramas aí, ó, de chocolate meio amargo. Meia xícara de leite condensado. E meia xícara de creme de leite. Achei interessante o meio amargo. Por que você utiliza o meio amargo? Eu utilizo o meio amargo porque ele vai equilibrar a nossa receita, né? Porque o ao leite é maravilhoso também. Mas ele é mais doce. Então, para trazer um equilíbrio na receita, eu utilizo o meio amargo. Eu adoro chocolate meio amargo. Inclusive, gente, já tem aqui, ó, os pedacinhos de chocolate meio amargo. Olha só aqui na nossa bancada. E eu estou... Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, agora sim. E eu estou aqui me controlando para não pegar um pedaço desse chocolate meio amargo. Por isso que eu vou sair aqui um pouco, viu? Eloá, e você vai ficando com a receita. Então mistura tudo no liquidificador agora. Exatamente. A única coisa que nós não vamos misturar no liquidificador nesse primeiro momento é a farinha de trigo e o fermento. Tá certo. Então todos os líquidos vão já para o liquidificador, inclusive a cenoura também. Inclusive a cenoura. Tá certo. Olha, já já a gente volta com a Eloá enquanto ela inicia essa receita desse bolo de cenoura super gostoso e fofinho aqui no programa Bom Demais. Estou falando desse bolo de cenoura super gostoso que a gente está te ensinando aqui no Bom Demais. Bom, o que foi que você fez? Explica para a gente aí. Aqui a gente bateu todos os ingredientes líquidos, inclusive a cenoura e os ovos. Depois que ele ficou esse creme homogêneo, a gente vai colocar em outro bowl para poder misturar a farinha com o fermento. Muito bem. Deixa eu raspar aqui para não desperdiçar, né? Olha aí, gente. Ai, eu adoro bolo de cenoura. E aqui eu já posso colocar a farinha e o fermento. Muito bem. Olha, eu estou achando interessante, você realmente não está utilizando batedeira, você não está utilizando, realmente só foi o liquidificador, né? E agora é o trabalho manual. Exatamente. Como eu falei no início, eu acho muito interessante receitas práticas que realmente dê para as pessoas replicarem em casa, né? Verdade. Quanto mais praticidade, melhor. Então aqui a gente vai misturar até dissolver todos os gruminhos da farinha. É importante não bater muito nesse momento, porque senão acaba que desenvolve o glúten da massa e acontece do bolo só lá. Olha aí, gente. Olha, essas dicas são maravilhosas, viu? Estou aprendendo muita coisa hoje aqui. Muita coisa. Olha, enquanto você dá aí uma misturadinha nessa massa, vai já já colocar então ali na forma, não é isso? Isso. Você untou com o que ali? Aqui a forma eu untei somente com desmoldante, mas você também pode untar com manteiga e trigo. Ou então só com manteiga, do jeito que você achar melhor. Eu acho mais fácil o desmoldante. O desmoldante. Já já a gente volta para mostrar também aqui o recheio e a cobertura desse bolo de cenoura. Bom, agora é o seguinte. Nós vamos dar continuidade à nossa receita desse bolo delicioso, fofinho, gostoso de cenoura. Minha amiga, explica aí. A gente já ensinou a massa. A nossa massa já foi para o forno. A temperatura da massa. Diz aí. O pessoal já está perguntando ali para o Francisquinha através das nossas redes sociais. Como é? Passa quanto tempo no forno? Então, essa massa vai assar de 40 minutos a 45. A temperatura do forno vai depender muito do seu forno convencional de casa, forno elétrico. Por exemplo, lá no meu ateliê, na minha casa, eu costumo colocar 200 graus. Certo. A 200 graus ele assa super rapidinho, 40 minutos e já está pronto. Mas se o seu forno for mais potente, você pode diminuir essa temperatura para 180. Menos que isso eu não recomendo. Muito bem. Aí você diz assim, olha, Hidria, essa receita é dividida em duas etapas. Para quem prefere um bolo mais light, digamos assim, não coloca a calda de chocolate. Mas se você é do meu time e gosta de uma calda de chocolate no bolo, então a gente vai te ensinar a fazer agora essa gostosura aqui no Bom Demais. Então explica para a gente aí o que a gente vai precisar para fazer essa calda. Vamos lá. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate derretido, meio amargo. Sim. Metade de uma caixinha de creme de leite e metade de uma caixinha de leite condensado. Derreteu o chocolate? Pronto. É só misturar. Não vai ao fogo. Não precisa pegar ponto. Então a gente vai colocar aqui, só misturar. Vamos lá. Creme de leite. Creme de leite. Meia caixinha. E meia caixinha de leite condensado. Olha aí, meia caixinha de leite condensado. Também você coloca. Mistura tudo. Mistura tudo. E depois que misturar, é só decorar o bolo da forma que você achar melhor. Muito bem. Já já a gente volta então para decorar esse bolo de cenoura. A gente volta agora para mostrar para você como é essa decoração do bolo de cenoura. Tá bom? A gente vai despejar agora. Eita, agora esse momento aí. Não tem quem resista, viu? Ó, vamos despejar essa calda deliciosa no nosso bolo de cenoura. Eita! Além da calda, o que a gente pode colocar aí nesse bolo, hein? Opa! Já vamos ficando por aqui, gente? Ó, então dá para botar morango. Brigadeiro. Brigadeiro. Granulado. Granulado. Ó, fica à vontade aí. Usa a tua criatividade, tá bom? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no programa Bons Mais, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a Stefania Fernandes está de volta, viu? Beijo para vocês. Obrigada. Fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto